Um detalhe que eles gostam de perguntar em prova também, qual que é o perfil de paciente que mais costuma ter e ser com fração de ação preservada? Então o perfil clássico é mulher idosa. É o perfil da dona Joana, 74 anos, gente, mulher idosa é quem mais tem realmente e ser com fração de ação preservada. Daí, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes que tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, paciente com doença real crônica, paciente com F.A. Então tem vários pacientes que podem ter, se você somar essas coisas, tem dona Joana, mulher idosa, tem hipertensão, a gente ainda nem sabe se tem F.A., eu sei que ela está em um sinusal, pode ter uma obesidade, ela tinha um MC de 32, acho que não comentei, mas você vai somando as coisas e você vai aumentando a chance, a probabilidade de pré-teste da paciente realmente ter mais cerca de fração de ação preservada. Então esse é o perfil que mais tem.